Ele leva como as minhas intenções Quando tome os meus joelhos e me lembra as simulações Eu, o rio de pico, do meu coração Eu, o rio de pico, do meu coração Eu, o rio de pico, do meu coração Amém. 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 Para te servir, ser cruz até aqui. Sou um pai. Amém. Eu te servirei porque comigo estará. E sofrer contigo é bem melhor Do que errar? Amém 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 Estão consigo Deixar Amém Amém Aleman Amém Amém. 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 Ele é te amo Ele é te amo Glória a Deus Vem pra falar Vem pra falar Que a Deus é mim Que a Deus é mim Que você pediu a Deus Já está aqui Vem pra falar Vem pra falar Vem pra falar Eu não, não sei Vem pra falar Eu o Senhor Ao viver Amém. 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 Amém.